Assim como a história de ontem, a história de hoje é espetacular, digna de um grande filme. O enredo é envolvente. Nabucodonosor constrói uma impressionante imagem de ouro que representava a si mesmo e seu império de cerca de 27 metros de altura. Todo mundo é convocado a adorar essa imagem, sob pena de morte. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a adorar a estátua e por isso são acusados de morte. Ao serem ameaçados, eles testemunham de Deus, dizendo que não adorariam a estátua, independentemente do que pudesse ocorrer com eles. A seguir, lemos que Deus os liberta da morte certa na fornalha. E qual foi a reação do rei? Nabucodonosor louva a Deus, pelo milagre espetacular. Eu quero que nós reflitamos em três coisas. Primeira, a verdadeira fidelidade é demonstrada independentemente das consequências. Os três judeus acreditavam que Deus poderia cuidar deles e, portanto, eles confiaram em seus cuidados, mas eles também entendiam que esse mesmo Deus poderia exigir sacrifício extremo deles. Mesmo assim, decidiram manter-se fiéis. Deus pode exigir o sacrifício absoluto de tudo o que temos. No entanto, ao lhe rendermos lealdade incondicional, podemos ter a certeza de que ele não nos esquecerá nem nos permitirá sofrer mais do que é necessário para a realização de sua vontade. Uma segunda reflexão que eu quero fazer. Não precisamos ter medo das consequências de nossa fidelidade quando estamos no caminho certo do dever. Os três jovens judeus estavam incertos quanto ao que ocorreria com eles, mas estavam totalmente certos quanto à decisão que deveriam tomar e quanto ao Deus a quem eles deveriam adorar. Quem está com Deus não precisa temer o futuro, pois sabe que está no caminho certo e, se está no caminho certo, Deus estará ao seu lado. Terceira reflexão. O sofrimento dos fiéis é uma dura realidade. Sim, sermos fiéis não nos livra do sofrimento, mas quem é fiel a Deus poderá até sofrer por certo tempo. Todavia, no momento oportuno, os fiéis serão livrados e certamente receberão a sua recompensa na volta de Jesus Cristo. Não nos dobremos diante das estátuas que testarem a nossa fidelidade. Não temamos os fornos que ameaçam nos destruir, não porque somos fortes, e sim porque há um Deus forte ao nosso lado. Desfrute hoje do cuidado desse Deus.